Não, por enquanto o sul de Minas vai só fazer frio Geada, até mesmo aquela geadinha de relva que não faz efeito nenhum Se tiver coisa extremamente localizada Então, no momento, o risco para o café não existe As notícias são só boas para o café no longo prazo Buenas, João! Está chegando setembro Tem notícias boas para o café E para o centro-oeste e para o sudeste em relação à chuva Vamos torcer para que não tenha sido uma rodada isolada Mas está indicando aí uma chuva chegando um pouco mais cedo Os detalhes vocês podem encontrar no canal do tempo do Peter Schoel e Ronaldo Coutinho Na temperatura, continua indicando ainda o frio terminando tarde Como manda o figurino quando tem laninha E a laninha continua ganhando força durante a primavera E está indicando que ela pode ir embora no final do verão Mas o ciclo 2022-2023 continua sendo de laninha As atualizações vocês encontram também no canal Tempo e Dinheiro E tudo... O que é isso?